Cumprimentando a todos, inicialmente, concordando com o vereador Becker, que a Guarda Municipal já é um debate há muito tempo. Há poucos meses fizemos aqui uma audiência pública, onde todos buscam realmente pela Guarda Municipal, e um evento, uma discussão aberta, no período noturno, no período noturno, onde teve pouca participação da comunidade. Tema importante, à noite, e a comunidade não compareceu para debater esse assunto, para fazer parte desse importante debate que aconteceu aqui nessa casa. Então, as audiências públicas acontecem à noite nessa casa, quando se dá oportunidade para a comunidade participar do debate, e infelizmente, muitas vezes, a audiência pública acontece somente com os vereadores e com poucas pessoas interessadas no assunto, quando deveria ter a participação maior da comunidade, justamente é feito no período noturno, para que a comunidade puder estar participando. Mas eu queria falar de seis temas importantes hoje. Primeiramente, do Maio Amarelo. Maio Amarelo, aqui lembrar que temos uma ação importante, ou várias ações durante o mês de maio, ação que é chamada de Maio Amarelo, que é contemplada por várias ações, quase todos os dias, ações das entidades, onde o movimento tem o objetivo de chamar atenção para os altos índices de acidentes no trânsito em todo o mundo. Blumenau registrou, no mês de abril, nenhuma morte, realmente, nenhuma morte por causa de acidente de trânsito, realmente tinha sido um número buscado por todos, e com certeza o Maio Amarelo tem uma grande importância nesse resultado. Eu penso que os profissionais do CETERB realmente têm feito um excelente trabalho para que esse resultado se chegasse. Tomara que em maio também tenhamos morte zero no trânsito de Blumenau, mas com certeza o trabalho de conscientização de todos os voluntários, de todas as entidades e dos órgãos públicos envolvidos, realmente consigam conscientizar ainda mais os motoristas, os condutores de veículos do nosso município e da nossa região. O segundo assunto que eu queria trazer para a tribuna é sobre o transporte público do nosso município. Se talvez todos conseguissem realmente se atentar a esse assunto, é importante colocar que a comunidade teve oportunidade em participar, em trazer suas sugestões. Foram praticamente duas mil sugestões que o Executivo recebeu, sendo 11% sobre conservação de veículos, 7% questionando sobre a necessidade do ar-condicionado nos veículos, em torno de 6% apresentaram propostas sobre a qualificação dos profissionais que atuam no transporte público. Realmente eu sinto que a cineta aqui na nossa tribuna realmente tem um grande valor. O vereador Célio Dias pegou a cineta e já melhorou a qualidade aqui do retorno do pronunciamento. Então, essa importante participação da comunidade, penso que os vereadores também tiveram a oportunidade de estar apresentando suas sugestões e tomara, torcemos para que realmente essa licitação do transporte coletivo seja realmente da maneira, que traga um serviço da maneira que a comunidade tanto espera, que a comunidade tenha empleteado para que realmente tenhamos melhor serviço de transporte público no nosso município. Também, outro assunto que eu também quero aqui colocar é convidar a comunidade, principalmente do Itopava Central, mesmo que as pontes já estão liberadas ao trânsito dos veículos, dos pedestres, nesse sábado, as pontes na Itopava Central, duas pontes serão entregues para a comunidade, vai ter o ato inaugural, a ponte Erno Otto, na Rua Bonito, a ponte Alvino Volpe, da Rua Martim Yenzi, são duas importantes pontes que eram de madeiras, que aconteciam muitos acidentes, e que realmente agora, com pontes de concreto, vai dar mais qualidade para aqueles que trafegam para aquela localidade. Depois, com fotos do Ari, do nosso assessor, queria também homenagear, ressaltar, hoje o Dia do Pintor. Aqueles que realmente dão mais qualidade para as obras do nosso município, aqueles profissionais que embelezam a nossa cidade, hoje destacamos, dia 5 de maio, o Dia do Pintor. Também, colocar quanto ao trabalho, o outro assunto seria quanto ao trabalho que a Comissão Legislativa Temporária Especial, para acompanhar o cronograma de manutenção das comportas e dicas, dicas do nosso município, tem feito. O senhor me concede mais um minuto, senhor presidente? O senhor Lêncio tem mais dois minutos para concluir, Beto Becho. A Comissão se reuniu por várias vezes aqui, com aqueles que têm a responsabilidade de cuidar dos dicas, e tivemos, após a conclusão dessa Comissão Especial, já tivemos outras reuniões, acompanhado do vereador Fábio Fidel, que foi o relator da época dessa Comissão, já conseguimos algumas conquistas para aqueles dicas, das comportas que estavam não esquecidas, mas não tinham a manutenção que a comunidade, que os líderes daquela, voluntários que cuidam daqueles dicas, gostariam que tivesse. Conselho a parte, Felipe. Ouça o vereador Fábio Fidel. Com a palavra, o vereador Fábio Fidel. Vereador Beto, eu queria lhe parabenizar, por todo o seu pronunciamento, mas em especial por essa ação que é, eu sei que o senhor desenvolve e projeta ela com muita paixão, da mesma forma que eu também tenho um carinho especial pela manutenção dos dicas, que é a manutenção da vida e da integridade do patrimônio das pessoas. E queria lhe parabenizar, fiquei feliz, na semana passada nós tivemos a novidade, da contratação de uma pessoa específica para fazer a manutenção do dia a dia de todos os dicas da cidade de Blumenau, que era uma reivindicação antiga, e quero lhe dizer, toda aquela pauta construída em conjunto, V. Exª, com todos os membros das comissões dos dicas e com demais vereadores, com a minha presença também, nós tivemos a oportunidade de apresentando ela para o prefeito, muitas delas já serem sanadas. Isso é trabalho e fruto exatamente do papel parlamentar que nós temos cumprindo nessa casa, por isso eu lhe parabenizo muito pelo seu esforço, sobremaneira pelos encaminhamentos dados ao DIC da Fortaleza e todos os demais. Parabéns. Acrescento a parte do vereador Fábio ao meu pronunciamento, e colocado a conquista que os DICs receberam na troca de vigia para o zelador, agora também um cronograma de manutenção da nova empresa Correia, que está fazendo a manutenção de todos os DICs, de todas as comportas, Então, é avanços que estão acontecendo nessa manutenção desses DICs e comportas do nosso município, que dão a proteção à nossa comunidade nos períodos de enchente e até nos períodos de enxurradas. O próximo assunto eu vou deixar para o próximo pronunciamento, na próxima sessão, e agradecer o tempo cedido aí pelo nosso presidente. Obrigado.